Oi pessoal, o vídeo de hoje é falando sobre kits do dia dos namorados. Eu mostrei pra vocês como eu faço um kitzinho super simples e mostrei também todos os outros kits que eu fiz. Então, bora lá assistir! Então, pessoal, eu vou começar mostrando esse kitzinho aqui que eu fiz, super simples, muito fácil de fazer, com quatro sabonetinhos, esse lacinho, tudo isso dentro dessa caixinha super fofa. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço esses kitzinhos, tá? São bem simples de fazer. Essas caixinhas eu tenho várias, dá pra encontrar em lojinha de um real, em papelaria, é bem facinho de encontrar. E aí eu optei por fazer nessa vermelhinha com verde, porque eu achei que super combina com os tons dos sabonetes, que são bem coloridinhos. E eu começo pegando um papel de seda, eu amasso ele todinho e coloco dentro da caixinha, e logo em seguida eu já venho com os sabonetes, tá? Já vou colocando dentro da caixinha, deixando eles bem arrumadinhos, bem bonitinhos, tá? Combinou muito com a caixinha, tudo bem coloridinho, eu adoro. E é um kit unissex, né? Dá pra dar pra homem, pra mulher. E aí logo em seguida eu já venho colocando esse plástico, tá? Ficou bem grande pra nossa caixinha, mas isso não vai ser um problema. Logo em seguida eu já venho com esse lacinho, eu optei por esse lacinho branquinho, porque a caixinha já é colorida, os sabonetes também. Então esse lacinho branquinho não ficou tão cheguei, deu um charmezinho no nosso kit. Então eu amarro bem amarradinho, pra não se soltar. E aí logo em seguida eu já venho com uma tesoura, e aí eu vou tipo raspando esse fitilho do lacinho, e aí fica enroladinho, fica parecendo um caixinho, fica muito bonito. Então foi assim que ficou o nosso kit, pessoal. Aquelas bordinhas do plástico, que ficou muito grande, eu coloquei elas pra baixo do kit e grudei com o durex. Deixei tudo assim, bem apertadinho, bem fofinho, até parece que o saco coube certinho no kit, nem parece que é aquele saco gigante. E agora eu vou mostrar pra vocês outros kits que eu fiz igualzinho, só com outras coisas. Por exemplo, esses eu coloquei chocolate e uma garrafa escrito te amo no meio. Esses aqui eu coloquei xícara, chocolate em volta e chocolate dentro da xícara, fica muito legal, e é uma ótima ideia pra presente. E esse aqui foi o meu kitzinho mais simples, que é só a caneca, os chocolates dentro e o lacinho, mas também fica muito lindo. Então é isso, pessoal. Todos os itens vocês conseguem encontrar em lojinhas de R$1,00 e papelaria também. É muito simples de fazer, vocês podem fazer também sem caixinha nenhuma, só com a xícara e bombonzinhos dentro, igual eu fiz. Ou só a garrafinha e alguns bombonzinhos também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like. Um big beijo e até a próxima!